Ó, esse dinheiro é seu, é 200 reais, tá bom? Pra estar te dando a você, amém? Ela pode ficar com a bala também aí pra estar vendendo, tirando o dobro do valor, tá bom? Ó, moça, tá vendo bala? Quanto que é a bala? Eu vendo uma por três, duas por cinco? Essa daqui é o quê? É, essa daí é de orgulho. Orgulho? É. Quanto que é? É uma por três e duas por cinco. Uma por três, duas por cinco? Então eu vou ficar com todas. É, tá com essas duas caixinhas também? Tô, amém, sim. Vou comprar todas pra ajudar você. Dá? Tá bom? Daí você vai embora. Se eu comprar tudo, você vai embora? É, eu vou, ué. Então conta aí, vê quantos que dá tudo. Eu me chamaria as motovlog. É, eu não quero ver, não. Eu sou lá de Sorocaba, não sou daqui. É, sou de Sorocaba, mas tem... Quanto que dá tudo, vamos ver. Você é da onde? Você é daqui? Da de Copela. Da onde? Da de Capela. Aqui é Capela? Não, aqui é Araçoiaba. Araçoiaba, Capela do lado. É. Vamos lá, vê quantos que é. É, é, quantos que é cada uma? Eu vendo uma por três e duas por cinco. Uma por três e duas por cinco? É. Tá, vamos lá. Tem uma, duas, três... Quatro, quatro, cinco. Ah, mas aqui eu acho que não tem mais que duzentos reais. Não sei. Eu acho que... Duzentos reais ia ajudar você? Ia. Ia. Muito? Como é que é sua nova mesmo? Desculpa. Meu nome é Sara. Sara, viu? Da princesa. É Radaz. Como? Radaz. Radaz? É, Radaz da Vitória. Ela é bonita, hein? Dizentos reais. Dizentos reais. Então daí eu vou dar duzentos reais pra eu estar ajudando você. Ah, mas você pode pegar pra isso. Eu vou pegar nenhuma pra deixar com você. Não tem? É, só queria que você fosse embora de descansar. Ah, não. Tá bom? Tá bom. Ó. É muito ruim, né? O dinheiro é seu. É duzentos reais. Tá bom. Pra eu estar ajudando você, amém? Ela pode ficar com a bala também aí pra estar vendendo, tirando o dobro do valor. Tá bom? E daí você pode ir embora e descansar hoje, tá dispensado. É, eu já volto aí. Aí dá pra comprar uma misturinha, né? Ah, dá. Dá sim. Um leitinho pra ela. Não sei se ela toma leite. Não sei. Toma. Toma. Já que toma. Eu tô por fora dele. Que criança que não toma leite. É, eu não tomava. É? Você não tomava leite? Não, não tomava leite não. Não tomava não. Mas bacana, viu? Deus abençoe. Você vai em alguma igreja? Eu sou da congregação. Percebi. Não, que tava no carro ali, eu já falei pro menino que grava comigo. Falei, ela deve ser da congregação. É, só da congregação. Da congregação. E é isso, gente, ó. É, uma menina aí, nova, né? Quando você tem? Eu tenho 17. 17 anos. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, não. Mas tá aí trabalhando honestamente, né? Honestamente, tá na correria pra ganhar o dinheiro pra sustentar a família. Ah, não, né? Tem que, tipo, tem atrás, tem que fazer. Tá esperando o dinheiro chegar até a gente, não chega. Não chega, né? Sim. É complicado. Batalhado. Tá difícil as coisas, né? E aí, pelo jeito, vai piorar. Vai piorar, né? Vai piorar, então... É, não é fácil. Deus queira que, né? É, Deus, Deus, ele vai, né? Dando os caminhos. É, a gente sempre fala, quem tá com Deus, tudo é fácil. Que nem eu tava aqui mesmo. Vendendo os docinhos. Deus criou um caminho e você apareceu. E Deus, se não apareceu, de à toa. E de longe, hein? E de longe, hein? E de longe. E de longe. A Radassa é... Puxa, é terrível, né, Radassa? É. E os motovlogs? Motovlog. Aí, depois você pesquisa lá, vai, ixi, eu tenho muito trabalho lá, nossa. Aí, aqui é a primeira vez que eu ainda tô aqui, na cidade aqui. Aí, a gente já gravou um vídeo ali em cima, daí a gente viu você aqui, né? Decidiu parar. Mas é isso. Você gravou um vídeo ali em cima. Gravamos. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe você, que Deus sempre modifique-me assim. Amém. E muito bacana, viu? Parabéns mesmo, por uma menina nova e tá aí trabalhando nessa mente. Porque tem muitas pessoas que não enxergam isso, né? As pessoas se ignoram. Na verdade, passa às vezes e nem fala bom dia, boa tarde, né? É, a gente tem que acostumar, né? É. Cada um tem um propósito de vida, assim, de serviço. Verdade. Eu vendo as balinhas. Eu era acostumada a vender pano de prato, sabe? Sabe como agora tá a minha? No semáforo? No semáforo. Não, eu sempre vendo assim, sempre num banco, na lotérica, algum lugar. Agora, no semáforo é muito difícil. Eu tenho um pouco de medo. Verdade, é complicado. É uma pessoa maldosa hoje em dia, então... Aqui, se tá parado, todo mundo tá vendo as pessoas entrando aqui. Centro? Aqui é centro? Aqui é centro ou não? O centro é na outra avenida de trás. Ah, na outra? É, na gravação saguinha lá. Eu não fico aqui. Não? Não. Primeira vez que você tá nesse ponto? Aqui nesse banco, é. Eu fico ali na lotérica. Aí hoje, tipo... Eu cheguei lá, não tô vendo pra ninguém ainda. Falei, ah, quer saber? Vou andar, né? Aí peguei e falei, mas não, acho que eu vou ficar com a bebê. Por causa do sol. Aí peguei e parei aqui. Fiquei aqui com a bebê. Inclusive, passou umas pessoas de capela do bala aqui, sabe? Conversou comigo aqui, que é umas colegas. E eu fiquei aqui, tipo, de boa aqui. Que legal. Mas é isso. Deus abençoe, tá? Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu espero que tenha ajudado aí. Hoje, né, no caso. Mas continuar. E quem sabe, né? Através desse vídeo pode aparecer um trabalho também. As pessoas que for aqui de capela aqui, quiser contratar você, né? Aí, aqui é fácil achar, né? Aqui é pequeno? Aqui é muito fácil. Aqui é pequenininho, do tipo Sorocaba, sabe? Já foi pra Sorocaba? Já, já bastante feliz. Só que lá é meio difícil. Lá é complicado. É, lá é muitas pessoas vendendo já também, né? Vixe, lá. Lá nós também já zerou já os vídeos lá. É, né? Não vê se o dinheiro gastou? Nossa, lá já. Mas é isso. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, tá bom? Que bacana, viu? Gostei muito dessa belezurinha aqui. Ô, bebê. Nossa, ela é... Mexe mesmo, né? Tá nem vendo. Vai puxando. É, ela é assim mesmo. Mas eu vou lá, tá bom. Deus abençoe. Amém. Tudo de bom pra você, tá? Obrigada. Tchau. E é isso. Elias? Hã? Ah, nós solta os vídeos lá também no TikTok. Ah, eu vi. Vi lá. Já viu? Sim. Vê lá no YouTube. Daí você ajuda nós bastante. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Amém. É isso, gente. Ó, moça, muito gente boa. E... Ó, gente. Ó, moça nova. E... Eu tenho certeza que ela tá ali. Não é à toa, entendeu? Ela tá ali pra ganhar o pão dela de cada dia. Mas é isso, gente. Fica todo mundo com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Da cidade que você tá assistindo. Que eu tenho certeza que... De momento, eu ajudei ela, entendeu? É isso, gente. Até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.